Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Caramba é o caralho, porra Caramba, caramba Caramba Ei, ei, ei Olha, olha as coisas Olha, olha as coisas Olha o Nilo Isso É, vai ganhar do time Vai ganhar do time Ei! Pai, eu não peço. Pai! Pai, eu falo, falo, falo! Pai, eu falo. Aduro! Aduro! Sim, sim. Pai, marido! Pai, cara. Pai, ai! Pai, foi! Pai, foi! Pai, foi! Pai, foi! Pela bola, porra! Entendeu o que eu falei agora? Entendeu? Peraí o tempo, porra! Nilo, vamos lá, nós estamos bem, tá? Ei, estamos bem, porra! Olha o Nilo! Olha o Nilo! É o Pedrinho mesmo! Nilo, até o Pais... Pela bola, você vai! Pela bola! 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 O Pais... A CIDADE NOVA 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 CIDADE NOVA A 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 CIDADE NOVA